A resposta ao ataque da Embaixada Britânica em Teherão não se fez esperar por parte do governo de Grã-Bretanha. O Executivo anunciou o encerramento da representação diplomática iraniana em Londres e a expulsão dos funcionários nas próximas 48 horas, assim como a repatriação dos britânicos da Embaixada em Teherão. O Irã é um país onde a oposição se encontra na cadeia e onde mais de 500 pessoas foram executadas este ano e os protestos silenciados. A ideia das autoridades iranianas não era proteger a Embaixada e este assalto nunca poderia ter sido realizado sem uma implicação do regime. Agora exigimos o imediato encerramento da Embaixada iraniana em Londres e os seus colaboradores devem partir nas próximas 48 horas. O ataque suscitou uma vaga de críticas internacionais, nomeadamente da parte do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A desconfiança iraniana em relação ao Reino Unido é antiga. Os iranianos nunca perdoaram o envolvimento britânico no golpe que, em 1953, derrubou o popular primeiro-ministro Mohamed Mossadegh e o regime acusa frequentemente Londres de ingerência nos seus assuntos internos. Ontem, a polícia do choque não interveio. Durante o primeiro ataque, deixando os manifestantes ocupar as instalações durante uma hora, um grupo conseguiu, ao final da tarde, voltar a entrar e incendiar documentos, substituindo a bandeira britânica pela iraniana.